Capítulo 221, segunda-feira, 23 de janeiro. O concurso de dança começa no baile do CLL, diversas duplas se apresentam. Walt Disney e Violeta conseguem invadir a casa de Luisa, Pinocchio arma emboscada para os vilões. Na entrada do banheiro do evento, Tani conta com Luca e intimida o jovem. Cassie e Bento descobrem que Song e Luide vão dançar a mesma música que eles e surge um conflito. Cassie alega que Song a copiou e Song Parque afirma que foi a amiga que imitou, argumentando que ela sempre teve inveja. Cassie apropõe a Bento, sua dupla, uma nova música e coreografia de Última Hora. Renato conversa com Tânia e Ruth fica incomodada com a aproximação dos dois. Por telefone, o capanga de Tânia informa que Walt Disney e Violeta saíram da casa de Luisa sem o Pinocchio. Otto e Luisa dançam coladinhos na festa. Cláudia diz para Joana que está rolando um clima entre eles. De longe, Tânia vê Otto e Luisa juntos e tira sarro. Pinocchio aparece na festa. Ele avista Tânia e sai correndo. João e Poliana seguem Pinocchio. Tânia vai atrás. Branca anuncia Poliana e João no microfone para a performance, mas eles não estão presentes no momento. Otto, Luisa e Ruth ficam preocupados. Branca anuncia Poliana e Mallari.